Olá pessoal, não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar, vou gravar de vez em quando vídeos para vocês terem como relembrar algumas coisas que a gente viu no treinamento. E a primeira coisa que o pessoal sempre vai querer saber é a questão do Google Sala de Aula. Então estou logado aqui na conta da Seduc, vou ali no meu menuzinho, abrir aqui o Google Sala de Aula. Então como vocês lembram lá, eu tenho várias turmas, porque todos vocês me convidaram para fazer parte da turma. Tem bastante coisa aqui. Como falei, eu posso organizar, eu clico, seguro e arrasto, clico, seguro e arrasto, e assim por diante. Essa aqui é a nossa turma. Se eu quiser criar uma nova turma, é muito simples. Eu vou aqui no botãozinho de mais e criar turma. Ao criar turma, eu vou botar aqui turma do vídeo, a sessão vai ser web, a sessão aqui a gente pode traduzir o lugar que vai ser dada essa aula, um prédio, a sala 202, sei lá. E o assunto aqui é sobre matemática, por exemplo, matemática aplicada. Vamos fazer um negócio difícil. E vou criar. Ele vai criar uma turma para mim, muito simples, o processo dele todo. E depois disso que ele cria a turma, ele vai nos permite que nós possamos customizar. Então aqui eu quero selecionar um tema para essa turma. Algumas coisas que o Google já me traz aqui. Essa aqui é matemática, então vamos ver uma coisa que tem a ver com matemática. Essa aqui, meio clichê, mas está valendo. Selecionar o papel da turma, ele vai ficar assim. Então, muito simples até aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver como a gente adiciona alunos para essa turma. Até a próxima.